Que poder você tem pra deter esse inverno? Deter a mim! Quero que tome conta da minha irmã! Por favor, fiquem longe de mim! Fiquem longe! Volte por favor As ocupações Aproveite o sol E abra os portões Nunca mais vamos fechá-los Não, o que... O que eu fiz? Encobri Não senti Encenação Ana, o meu lugar é aqui Sozinha Onde eu posso ser quem sou Sem machucar ninguém A tempestade Vem chegando E já não sei Ah, ah, ah Pra você, amiguinho Eu disse, já chega! Tira os portas para abrir O portão Por que você me trouxe aqui? Não podia deixar que matasse você Mas eu sou um perigo para Arendelle Estão seguros se eu não vir ninguém O amor aqui será O amor Obrigada Só que eu não danço Mas minha irmã dança Adeus, Ana Elsa, espera Não, estou tentando proteger você Da minha alma Foi frata De gelo em profusão Me dê licença Majestade, se eu puder explicar Não, não pode E acho que você deve ir embora A festa acabou Dessa jeito as coisas piorarão Não tema Como eu terei Ana 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 Ah, não Não Por favor, não Não sentir Não sentir Não sentir Não sentir Amor Fiquem longe Mas não dá Ué, por que não? Eu disse Não dá Livre estou Livre estou Como eu só vou me levantar